Salve, guerreira! Branco aqui, sem enrolação, para mais um Neste TV em um minuto. Vem comigo! E eu começo com uma triste notícia, pois o cria de xerém, o zagueiro Luan Freitas, sofreu uma grave lesão no joelho durante a pré-temporada do Fluminense e vai ter que passar por cirurgia. Detalhes da lesão ainda não foram revelados, mas sabe-se que ele já está fora das competições do primeiro semestre. Vale lembrar que no ano passado ele chegou a ser sondado pelo Al-Shabaab dos Emirados Árabes, por um clube da Itália, mas acabou renovando com o Fluminense até o fim de 2024, com multa recisória para o exterior em valor de 50 milhões de euros. E de antemão, eu já desejo uma plena recuperação ao garoto Luan Freitas, eu quero ver o seu apoio a ele aqui nos comentários. E para finalizarmos, uma ótima notícia, pois conforme já havíamos destacado aqui no canal as boas atuações do lateral direito do Johnny na Copinha, a comissão técnica do Abelão já cogita integrá-lo ao time principal do Fluminense. Alguns números do lateral vão estar aparecendo aqui na sua tela. E eu te pergunto, você deu o Johnny com condições de barrar o Samuel Xavier no time principal do Fluminense? Então deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal para continuar recebendo informação sem enrolação. Deixa o like se gostou, deslike se não gostou. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Me chego. Saudações, colores. E aí